Quero ver que está aqui e consideramos a mesa em plenário uma homenagem a esse ilustre convidado que está aqui presente, o embaixador da República Árabe Saharaui, Mohamed Zroub, que eu gosto de falar. A solidariedade do ser da paz com a causa do povo Saharaui. Vou ler aqui essa breve emoção. Um drama dos nossos tempos é a saga do povo Saharaui com sua libertação nacional. A ocupação do Saharaui ocidental, o que gerou há quatro décadas, é um flagrante exemplo de justiça, opressão nacional e violação ao direito internacional. Uma expressão tão combinada ao colonialismo. O Saharaui ocidental é a última colônia africana. A luta do povo Saharaui é legitimada pelas Nações Unidas e pela União Africana. A Frente Polisária foi declarada pela ONU representante do povo do Saharaui ocidental em novembro de 79. Há 25 anos, as Nações Unidas e a União Africana, com acordo da Frente Polisária e do governo maroquino, decidiram pela realização de um referendo para, de maneira justa e democrática, assegurar ao povo Saharaui o direito à autodeterminação. Contudo, o reino do Marrocos, em que nome o direito internacional e as decisões da ONU, contando com o benefácio de potências imperialistas ocidentais, nomeadamente a França, ao invés de realizar o referendo à monarquia com a roguina, construindo um muro de 2.700 quilômetros, em cuja extensão estão instalados milhões de minas. O muro, dia e noite, vigiado por milhares de soldados instalados e armados em casamadas, separa o território ocupado inegualmente das áreas libertadas. O conflito do Sahara é questão urgente a resolver, e o CEPRAPAI junta a sua voz e todos que se perfilam ao lado do tubalente povo da República Sahara.